O Vectra estava em fuga, fugindo de uma blitz da polícia militar. As guarnições supeitárias do Vectra abordou e fizeram acompanhamento desse veículo por cerca de um quilômetro. Quando ele se perdeu na rotatória, acertando um terceiro veículo, um VW Saveiro, graças a Deus ninguém acabou se lesionando aí e constatou-se ser apenas o menor que estava dirigindo e fugindo da guarnição. Com o adolescente também foi encontrada a maconha. Segundo dados da polícia militar, em Chapecó as ocorrências envolvendo adolescentes são corriqueiras e pelo menos 70 menores são conhecidos pela polícia. Sempre tem os menores envolvidos em algum acidente e é feito os procedimentos de praxe.